Mais uma vez cai no seu papo Eu gelei no gelo dessa ilusão Lá no seu colchão, tudo é muito quente Mas no coração, o fio do cacete Achei que era amor, fui com muita sede Mas era feijão Num pote de sorvete Lá no seu colchão, tudo é muito quente Mas no coração, o fio do cacete Achei que era amor, fui com muita sede Mas era feijão Num pote de sorvete Nem tudo que elus é ouro Você parecia tesouro Mas eu fui tolo e quis me entregar Você parecia princesa E eu tava cheio de certeza Que era a primesa, só que pro meu azar Foi só mais um pra você Enganar é sua diversão Eu gelei no gelo dessa ilusão Lá no seu colchão, tudo é muito quente Mas no coração, o fio do cacete Achei que era amor, fui com muita sede Mas era feijão Num pote de sorvete Lá no seu colchão, tudo é muito quente Mas no coração, o fio do cacete Achei que era amor, fui com muita sede Mas era feijão Num pote de sorvete Lá no seu colchão, tudo é muito quente Lá no seu colchão, tudo é muito quente Achei que era amor, fui com muita sede Mas era feijão Num pote de sorvete Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí